Olha, o mercado de seguros encontrou nas mulheres o público-alvo promissor. Quando se trata delas, os benefícios oferecidos são variados. Antes, era só a troca de um pneu furado no meio da rua. Hoje, os serviços são pequenos reparos dentro de casa e até mesmo a escolta durante a noite. Veja mais detalhes na reportagem de Natália Mendonça. Os serviços oferecidos pelas corretoras de seguros são mais do que nunca para atender os interesses do público feminino. Gabriele mora em Goiânia sozinha. Deixou os amigos e a família em São Paulo para trabalhar aqui. Foi quando o pneu do carro furou em plena rodovia que ela descobriu que o seguro do veículo oferecia benefícios que ela nem imaginava. Comprei um carro e precisava fazer um seguro. Aí, coincidentemente, tem um amigo que é corretor e aí ele me mostrou e me indicou, me mostrou as vantagens de um seguro exclusivo para mulheres que tinham vários serviços que iam me suprir. Tenho serviços de carro, serviço de troca de pneu, tenho serviços em casa, troca de lâmpada, chuveiro. O que é reparos pequenos eles fazem para mim. A rotina de trabalho como musicista e o medo da violência da cidade grande fazem Gabriele usar um serviço de escolta que está incluso no seguro dela. Como eu trabalho com eventos, eu sempre chego muito tarde em casa. Aí eu posso ligar e solicitar um segurança, que ele vai de moto, vai até onde eu estou e me acompanha até em casa. As opções para as mulheres são mais baratas e mais vantajosas do que para os homens. Existem seguros de vida, por exemplo, que antecipam um valor em dinheiro para a mulher segurada, quando ela é diagnosticada com uma doença grave, como o câncer. Seguradoras desenhou um produto exclusivo para a mulher, o homem não tem, que é uma cobertura, no caso que seja diagnosticado o câncer. Seja câncer de mama, colo do útero, ginecológico. Nesse caso, a mulher tem essa vantagem, ela tem uma cobertura que o seguro de vida antecipa o valor segurado, 100% do valor segurado. O público feminino é mesmo uma grande aposta, mas na hora de contratar um seguro, seja qual for, é preciso observar se a seguradora está cadastrada no site da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Além disso, vale a pena observar o que está incluso nesse seguro. Em alguns casos, se a mulher bater o carro, não precisa nem pagar a primeira franquia. Eu acho que se você tem um profissional 24 horas à sua disposição para te atender, ela te dá uma tranquilidade. Qualquer momento, seja seguro de vida, saúde, automóvel, seguro viagem, todo tipo de seguro. 24 horas por dia, o ano inteiro, você ter essa segurança, eu acho que vale a pena. Tchau, tchau.